Música Vice-Ministro de Saúde em Corazza, Pessoal de Saúde e Cira e Centro de Saúde ao Sul, ato de serviço profissional. Rafa em visita Centro de Saúde ao Sul, Vice-Ministro de Operacionalização Hospitais, Flávio Bradão Mendes de Araújo, ATT, papel pessoal de saúde, atende pacientes que não precisam do tratamento com a saúde. Também, Flávio Encorazza, Pessoal de Saúde, ato de serviço comunidade profissional. Música 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 que observam a direita, a condição, a facilidade da saúde e o ensa profissional da saúde durante a prestação da saúde e a aminofatim. Então, o processo é que eleva, que a sua excelência é que ele tenha razão para sair durante o centro da saúde. O profissional da saúde é que ele destaca o posto administrativo durante o serviço. O profissional da saúde é que ele destaca o posto de saúde e a aminofatim. Emerenciana Martins, Tito Silva, Jemen.